E vamos nessa. Boa noite, galera Strigmonster. Boa noite, galera Strigmonster. Tudo beleza? Sábado, dia 25 de fevereiro de 2023, às 23 horas e 42 minutos. Como estão vocês? Espero que estejam todos. Vamos lá para a nossa live 75 sobre Fernando Meligeno, jogador brasileiro, naturalizado, nasceu na Argentina, mas que fez grande história dentro do tênis brasileiro. Antes disso, vamos fazer o nosso boletim diário do tênis. Vamos lá para o site do Tênis Brasil, da UOL, Universidade Online. E vamos lá, nossos placares. Vamos ver quais foram as surpresas desse... Estava chovendo demais. Estava chovendo demais. Vamos lá, galera. Obrigado, Lilith. Isso é um anjo. Beijo. Obrigado pela Rosinha. Vamos lá, voltado aqui. Vamos dar os nossos resultados. Passar o microfone ou o celular para cá. O pessoal do TikTok está vendo metade do meu rosto. Vamos lá. Sábado, dia 25 de fevereiro, o Rio de Janeiro viu o Open e deu o que era previsível, né? Mais uma vez, assim como na final do Alberto da Argentina, Carlos Alcaraz e Cameron Norrie vão fazer a final do Rio Open, assim como foi no ATP 250 de Buenos Aires. Carlos Alcaraz deu um susto no primeiro set, perdeu o tiebreaker de 7x2, 7x2, mas arrasou no segundo, terceiro set, 7x5, 6x0. Cameron Norrie ganhou de Bernabé Zapata Miralles, também de 2x7, sofrendo. E na final das duplas, infelizmente... Obrigado, Adi. Infelizmente, nosso brasileiro... Ah, está ainda acontecendo, desculpa. Juan Sebastian Cabal e Marcelo Melo estão perdendo o jogo para Máximo Gonzalez e Andrés Monteni, da Argentina. Primeiro set, perdeu de 6x1. Infelizmente, nosso guerreiro, nosso batalhador, batalhador, operário do tênis, Andy Murray, perdeu a final do ATP 250 de Doha, no Qatar, para Daniel Medvedev, 6x4, 6x4. ATP 250 de Marseille, na França. O Huberti Caccio confirma o favoritismo, ganhou de 200 a 0 de Alexander Public, vai enfrentar Benjamin Bonzi, da França, que ganhou de Arthur Fils, da França, 6x4, 6x4. Meninas, olha, uma grande surpresa, uma grande zebra. Igas Viatec finalmente perdeu. Bárbara Kretíkova foi campeã da WTA 1000 de Dubai, 6x4, 6x2, em cima de Igas Viatec. Estava jogando muito bem esse ano, mas encontrou a tcheca e parou na... Bárbara Kretíkova, campeã de Roland Garros, campeã de Grand Slam. Mérida. Vamos ter uma final entre Rebeca Peterson, da Suécia, que ganhou... Ah, não, ainda estão, vai ter os jogos, porque o fuso horário, os jogos são à noite. Ainda vai ter os dois jogos, Rebeca Peterson e Kate McNally, e Camila George e Caterina Siniacouba. Já começou o classificatório do ATP do Chile. Thiago Wilde ganhou de Francisco Agamemnoni, da Itália, 2x7x1. E Frederico Delbonis ganhou de Felipe Mendes, no Brasil, 16x4, 6x2. Monterrey, classificatório. Laura Pigossi perdeu para Caroline Dolehide, dos Estados Unidos, 6x2, 6x4. E... E é isso. Vamos falar agora de Fernando Meligene, argentino, naturalizado brasileiro. Vamos ver a história desse garoto. Fernando Meligene, comentarista da ESPN, atual da ESPN, muito bom. Fernando Ariel Meligene, nasceu em Buenos Aires, em 12 de abril de 1971. Ele... Deixa eu ver se posicionou esse celular melhor. Isso. Melhorou. Conhecido como Fininho, o apelido dele, se tornou brasileiro. E é comentarista, como eu já tinha falado, dos canais ESPN e Fox Sports. Ele é considerado, pelos críticos, analistas de temas do Brasil, um dos dez melhores temistas brasileiros da era aberta. E com certeza é. Colocaria nesse rol, Gustavo Kitten, Maristair Bueno, Guga, Thomas Koch, Luiz Mata, Jaime Alcins, Flávio Sareta, Marcelo... Não é? Luiz Estefani, recentemente, Bruno Soares, Marcelo Melo, e por aí vai. Ele se mudou para o Brasil quando criança, começou a sair do tênis, em 1990, e aí tomou gosto pelo Brasil e se tornou brasileiro. Ele já teve vitórias marcantes dentro do tênis mundial, que ele ganhou certas figurinhas carimbadas, que já falamos algumas aqui. Pete Sampras, Davi Nawadjan, Carlos Moyá, Andy Roddick, chegou a ser o número 25 do mundo. teve três títulos de ATP e sete títulos de duplas, a maioria com o Guga. Ele era parceiro de duplas de Guga. Certo? Ele chegou a semifinal dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, e chegou a semifinal de Roland Garros, em 99. E eu acredito que o título mais marcante dele é no Panamericano de Santo Domingo, em 2003, que ele ganhou, eu tinha gravado esse jogo dele contra Marcelo Rios, um jogo emocionante, e ele ganhou a medalha de ouro dos Jogos Panamericanos. Certinho? Então, e hoje, ele é uma autoridade dentro do ensino do tênis, ele até citei ontem na live, uma colega nossa, Tina Brasil, beijo grande pra Tina, realizou a clínica de Dufino, lá no Rio de Janeiro, em concomitância com o Rio Open. E o cara, ele é diferenciado, tem comentários diferenciados, você vê que ele tem uma sensibilidade importante nos seus comentários na ESPN, e é uma referência do tênis brasileiro nesse momento, como comentarista, como analista de tênis. Certinho? Ele reside em São Paulo, tem 51 anos, nasce em 12 de abril de 71, tem 1,80m, 64kg. Já foi treinado por Marcelo Maia, Ricardo Ascioli e Henrique Pérez. O profissionalizou em 1990 e aposentou em 2003. Canhoto, ao invés de uma mão, e teve o prize money de 2.558.867 dólares. Vitórias e derrotas mais simples. Infelizmente, ele não teve um retrospecto muito bom comparado aos outros tenistas que a gente já falou, mas um tenista teve 419 partidas, ele ganhou 212 e perdeu 217. É aquilo que eu falei, né? Os tenistas top 10, os 10 primeiros colocados do ranking, é muito mais comum você ter um número de vitórias maior que o número de derrotas. Já para os top 20 para top 100, é mais comum esse retrospecto que o Fino teve, de um equilíbrio, um básico equilíbrio entre os números de vitórias e derrotas. Ele teve 3 títulos, chegou no melhor ranking em 1999, em 11 de outubro, de 25 no mundo. Na Austrália, no Open, fez segunda rodada, o melhor resultado. O Roland Garros foi semifinalista, o Wimbledon foi segunda rodada e o US Open terceira rodada. E chegou a semifinais dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Nas duplas, também demonstrou mesmo um equilíbrio, foi melhor, teve um rendimento melhor do que nas simples. Teve 7 títulos, 63 vitórias contra 64 derrotas. Chegou ao ranking 34 do mundo, foi segunda rodada em 2003 na Austrália, no Open, e quarta de final em Roland Garros. O Wimbledon não participou em duplas e o US Open participou em 97, 98, não passando da primeira rodada. Como eu falei, foi o campeão medalhista de ouro em Santo Domingo, em 2003, nos Jogos Planam-Americano. pra mim é o maior feito dele. Cássio Mota também, outro jogador super importante. Por exemplo, a primeira vitória dele só bateu o Cássio Mota, um dos maiores jogadores brasileiros da década de 80 e 90. 93 fez seus challenges, dois challenges em São Paulo, Campinas. aí chegou às oitavas de final do Alberto da França, em 93, quando perdeu pra Sérgio Bogueira, que chegou à final de 97 com o Guga e perdeu. Estreou em 93 também na Copa deles. Por exemplo, ontem a gente falou de Ivan Lendel. Por exemplo, em 93, Meligeni ganhou o algoz de Ivan Lendel, que estava no... já no início da decência da carreira dele, mas todo mundo, como a gente viu ontem, ele tinha uma fama da questão física. Então, Stefan Rue tinha derrotado o Ivan Lendel e Meligeni derrotou o algoz de Ivan Lendel. Aí, essa história rendeu um apelido. Vamos ler a história. Abre aspas. Essa é uma recordação muito legal. Foi a primeira vez que disputei o Roland Garros e logo na segunda rodada eliminei o francês que tinha vencido o Lendel na primeira fase. Quando venci, o público começou a me chamar de Meligenio. Legal. Foi uma coisa muito bacana e eu era moleque e me lembro muito bem disso. É uma das histórias mais legais que tem de lá. Então, o Roland Garros, como sempre, é marcante na vida de todos. Na vida de Guga e na vida de Meligenio também. Em 94, ele venceu torneios mais interiores, Ribeirão Preto, Campinas, Natal. Foi vice-campeão em Campinas, Natal e ganhou em Ribeirão Preto. Em 95, ele foi para a final no torneio na cidade do México e foi derrotado pelo rei do sagro na época, Thomas Muster. Também, que a gente já citou quando falamos de Guga, falamos de Roland Garros, a gente falou muito de Thomas Muster. Em 95, no ATP de Bastardo, na Suécia, ele ganhou o primeiro título. Certinho. Em 96, ganhou o segundo título em Pinehurst, nos Estados Unidos, derrotando Patrick Rafter, derrotando Patrick Rafter e passando também no final em cima de Matthew Lander, também uma lenda da década de 80 e 90. Ganhou o Challenge de Licaro, então ele teve várias conquistas. Foi representar em 96 o Brasil em Atlanta, chegou a ser no final. E teve uma polêmica com relação... Deixa eu ver. O Comitê Olímpico Brasileiro quase despede a vaga do tênis porque não tinha um patrocínio para a viagem para os Estados Unidos. Por exemplo, nessa saga que ele chegou na semifinal de Atlanta, ele ganhou Albert Costa e Marco Felopoulsen, a tenista que estava no auge no momento. E perdeu para Brugueira. Brugueira de novo no caminho dele na Olimpíada de Atlanta. Olha o que ele falou sobre a questão das Olimpíadas. Abre aspas. Ninguém ia me ver. O treinador, não tinha o treinador, a Vanessa Menga e a Miriam da Agostini, tenistas, que ficavam lá assistindo. Então, o staff dele eram os próprios atletas que já estavam disputando a Olimpíada. Então, e mais ninguém na quadra. Não tinha imprensa e não tinha ninguém no primeiro jogo. Mas você vai ganhando, vai ganhando um, vai ganhando dois, daí a galera vai lembrando que você existe. É verdade, porque no tênis é importante falar que só é lembrado quem vence. Por exemplo, alguém lembra, a gente faz um esforço mental para saber quem foi o vencedor do Australiano quando é esse ano. Você vai saber que o vencedor é novo, a gente não fez, mas quem foi vice. Para lembrar que foi o Stéfano participas, mas eu que sou, eu demorei um pouquinho, tive que pensar uns 10 segundos aqui para não falar besteira para vocês. Então, assim, só é lembrado que está no topo. E isso é muito cruel no tênis, porque quem está no topo joga mais, se desgasta mais e por aí vai. Viu uma ganhou borra fantástica. Certinho? Na disputa da medalha de bronze, ele perdeu de virada para Leander Paz e não conseguiu levar uma medalha olímpica para casa. Leander Paz, 20 anos, grande jogador de duplas e ficou em quarto lugar sendo a melhor posição de um tênis brasileiro dentro das Olimpíadas. Aí o relato dele no jogo contra Leander Paz. Abre aspas. O jogo contra Leander Paz foi muito nervoso, porque valia para os dois. A Índia nunca tinha ganhado uma medalha olímpica e para mim tudo isso que eu falei estava dentro daquele jogo. Mas acabou que eu perdi. E essa situação me ensinou muito. Se eu não fosse a derrota, eu não teria vencido o Pan. Talvez eu tivesse largado os pontos bem antes. Para te ver, uma coisa remetendo à nossa live dos aspectos psicológicos, psiquiátricos dos atletas. É uma briga mental além de uma briga física fantástica. Que se você não tiver sabedoria para levar isso, você tem muitos problemas. Em 1997, ele foi muito bom para as duplas. Se ranqueou em 1934, ganhou ATP de Estoril, ATP de Bolônia, na Itália, Estúrtiga e Bogotá. E ainda o Charles de Salinas no Equador. Na Simples, foi finalista em Protesjov, na República Tcheca e sempre finalista na Cidade do México. Em 1997, ele conseguiu uma vitória em cima de um cara que te falou há dois dias. Em 1997, já perto da aposentadoria, mas conseguiu uma vitória de virada em cima de Michael Chan em 1997 em Atlanta por 2x7x1. Outra façanha que ele teve em 1998, ganhou o número 6 do mundo, Evgeny Khafrenikov, que também foi, que era como a gente diz na gíria, o pato de Guga. Todos os torneios de Roland Garros que Guga ganhou, Evgeny Khafrenikov passou pelo Google e perdeu. Certo, 99. Bateu o número 2 do mundo, Pete Sampras no Master Series de Roma. O que mais? Venceu Patrick Rapp, Félix Mantilha, Alex Corretia, mas, por exemplo, em Roland Garros, ele perdeu para Andrei Medvedev em 99. Abre ágil, relato dele de Roland Garros em 99. Roland Garros em 99 foi diferente. Eu realmente achava que dava, porque eu tinha ganhado gente muito boa e chegou a ser no final. Perdeu para Andrei Medvedev e na hora que veio Medvedev eu falei ah, vou ganhar também. O jogo foi encardido, mas escapou no tiebreaker. Aquele jogo me machucou. Eu sinceramente não sei o que ia acontecer contra a Agas se eu passasse para a final. A verdade é que quando você vai para um Grand Slam você se arma para a guerra. Em 99 eu joguei o melhor tênis da minha vida. Top demais. Então, em 99 foi a maior fase da carreira dele onde ele chegou a ser no final de Roland Garros mas não teve sucesso. Aí ele teve a primeira aposentadoria dele. ele foi afastado porque jogou uma bola no espectador e foi desclassificado e multado. Aí ele voltou em 2000 ganhou o Karol Coutierre nas semifinais da Copa Davis jogador tcheco muito bom vamos lá e 2001 projetou a aposentadoria ficou naquela vai e volta e tudo mais aí ele conseguiu a primeira vitória no Wimbledon que ninguém esperava que ele ganhasse. Ele e o Google ganham no Wimbledon era o fato certo de que iam perder. Eu me lembro dessa história quando ele ganhou em 2001 a primeira rodada eu falei será? Será que vai acontecer isso mesmo? Então bora lá. E aí o que mais? Aí ele começou a já ter experiências fora do do campo do do tênis ele foi apresentador na MTBI do MTBI Esportes que foi até 2003 e em 2003 ele consagrou a sua aposentadoria ele fez um seguinte relato abre aspas é uma coisa que vem sendo pensada há muito tempo tudo chega ao fim parei de jogar profissionalmente mas continuo jogando tênis que é um esporte que eu gosto tem hora que o corpo e a cabeça pedem para para fazer outras coisas sei que tem muita gente triste com a minha decisão principalmente a minha família mas é uma decisão pensada coerente e acho que vou ser feliz nas próximas coisas que vou fazer superei o limite em 99 alcancei a posição 25 do mundo com muito trabalho e superação hoje sei que não tenho mais condições para chegar e ultrapassar isso e para mim não interessa continuar jogando para ganhar uma ou duas partidas sempre que disse que no dia que eu puder não pudesse jogar mas dar 110% de mim deixaria as quadras essa hora chegou e agora sou um cara agora quero ser um cara normal aquela decisão de todo tenista que é muito dura para todo tenista a gente viu ano passado a aposentadoria do Federer o Federer estava praticamente quase dois anos sem jogar e assim passou por várias cirurgias no joelho e tudo mais tem uma família tem outras coisas para fazer e essa decisão é muito dura porque o tênis desafia os esportes como um todo eles desafiam você a chegar aos seus limites testar você dar uma sensação de prazer para o desafio mas tem que saber uma hora ser racional e decidir quando parar aí ele começou a carreira na televisão 2006 2005 2006 TV Cultura Esporte TV que já foi capitão do time brasileiro da Copa Davis lançou livro tem dois filhos Gael e Alice casado com a atriz ex-tenista e atriz Carol Abner e hoje desde 2012 ele é comentarista da emissora ESPN saiu entre os anos 2019 e 2021 está de volta e é também ministro dos cursos e é isso é um pouquinho da história de mais um brasileiro mais um brasileiro que marcou o tênis brasileiro e ajuda até hoje na formação de opinião e na formação de novos tênis certinho espero que tenham gostado dessa história do nosso argentino brasileiro certo amanhã que vamos falar amanhã eu fiquei na dúvida com relação aos tênis que a gente ainda pode explorar e assim uma coisa que está chegando faltam 25 lives hoje a gente fez a número 75 e eu tenho que pensar no fechamento fechar com chave de ouro a questão do nosso projeto que está sendo um sucesso para mim um desafio e eu começo a pensar quem eu vou eleger como o a live número 100 e aí essa decisão mexe também com a decisão de amanhã quem vai ser a live número 76 e eu vou falar começar a falar dos tenistas atuais da nova geração sabe e um tenista atual que é bem polêmico chato tirador de sarro é um cara que ficou de bilão mas ele é um tenista diferenciado joga no jeito feio tem movimento feio alguns apelidam ele de robô por causa que ele é um robô por causa que ele não erra mas também ele tem uma mecânica de golpe parece um boneco de olinda jogando tração todos franzinhos e tudo mais amanhã a gente vai falar de Daniel Medvedev o malvadão o malvadão ele é bem ele fez questão nesses últimos tempos de ser considerado o vilão da história a gente vai contar um pouquinho da história dele amanhã na live 76 vamos agradecer a galerinha galerinha do insta leandro oliveira grande abraço heitor silva grande abraço joão lobo grande abraço shots nat seja bem-vinda ao insta muito obrigado obrigado pelo vídeo já publiquei espero que você curta aline seja bem-vinda muito obrigado beijo grande obrigado pelas palminhas bita seja bem-vinda muito obrigado gixon tiago muito obrigado francisco 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 real também muito obrigado edna minha mãe beijo grande mãe assenco do aumento sempre aparecendo grande abraço marcela marcelina seja bem-vinda também grande abraço boa noite e edna edna seja seja bem-vinda também um grande abraço minha tropa stream monster aqui já me deixou 5 mil e 500 curtidas essa tropa é demais vamos lá a galera falou falou demais moda nid e nilson indria beijo grande indria você é sempre bem-vinda dusman angela boa noite seja bem-vinda angélica cristiane jaribola sucu marcela davizine boa noite meu amigo tudo de bom pra vocês trocaram nesse sábado foi top top demais lopes isabela lilith bem-vinda muito obrigado você é top demais obrigado pela rosinha nath boa noite nath boa noite aqui boa noite lá palachandão obrigado pela presença saudades a vocês bita adestrismo 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 adrian quem mais sejam bem-vindos todos francis fábio fábio top 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 demais esse sábado foi top você foi top demais agradeço demais você demais ariane seja bem-vinda ariane seja bem-vinda seja bem-vinda duzman o que mais o que mais que mais cristina bagos bagos obrigado pela rosa ivone lauri adelita buenas noches benvenida locutora amoroso sou filha do rei seja bem-vinda indra de novo nox sniper bem-vindo mili seja bem-vinda querida amanhã temos live batalha com mili glórias seja bem-vinda glórias silva também aqui no insta maura pô locutor não é brincadeira não só tenho a agradecer muito obrigado você é top vocês estão top demais nesse sábado só querem me ver chorar ouve o registro mas eu não consegui fazer a compilação por causa que o tiktok tirou eu já sei a forma de deixar gravado mas assim eu não vou prever não consegui prever as vezes os fatos que acontecem chorei na live mas enfim obrigado locutor você é top demais teliz muito obrigado lauli lei leili joana dark rendri rafael seja bem-vindo renzi fernanda eu não olho vou tentar olhar desculpa vou tentar olhar e vou fazer isso tá mil perdões porque é muita coisa e acaba eu não olhando eu não consigo olhar de maneira completa isso é verdade você tem toda a razão não é verdade eu não consigo ler todas as telas dos comentários no chat do da live eu tento ao máximo não deixar nada passar batido mas nos comentários das minhas fotos porque tem muitas publicações eu publico quase todo dia então fica bem complicado foi aqui do chat é isso eu já expliquei pro pessoal da da minha live que a live de tênis eu não olho mesmo porque eu tenho que ficar olhando pra tela da outra rede da rede com Y então é isso se você não sabia doutor desculpa mas eu sempre passo no final da live do tênis e rodo todo o chat tá bom mas eu só tenho a agradecer a você você foi top demais tá bom vou passar no seu perfil e agradecer mesmo tá bom vou mandar um direct pra você obrigado mesmo Gracilene Gracilene seja bem-vinda Guiarana obrigado obrigado minha tropinha me conhece e tá me ajudando é isso a mídia tá explicando direitinho entendeu eu passo todos os comentários porque eu tenho que falar é como se fosse uma aula é diferente da questão da batalha que eu fico atento exclusivamente pra vocês entendeu aí Marcelo explicando Edna Loira seja bem-vinda eu olho a rolagem no ortô fique na paz tanto que eu tô falando recapitulando tudo disso eu publiquei no tiktok Nath tô lendo eu li tudo aqui Jair um grande alô pra Basília seja bem-vindo e pronto legal locutor então pronto esclarecido eu fiz questão de ler todas as comentários porque na live do tênis eu não consigo é um outro esquema e não consigo dar atenção exclusiva pra vocês tá bom espero que esteja esclarecido tá bom mas obrigado pelo apoio locutor eu sei porque eu estou na transmissão locutor simplesmente há 35 minutos falando só sobre o tênis olhando única e exclusivamente pra tela do meu computador e as outras eu e eu tenho só pra mostrar pra vocês dois celulares e um computador só rápido e dois computadores e um computador pra poder fazer essa transmissão não só no tiktok não só no tiktok e sim em todas as redes que eu tenho conexão com as redes sociais tá bom mas obrigado pela ajuda like a pro seja bem-vindo meu amigo grande Alexandre Maia o cara mais titulado do encordamento do tênis paraense obrigado Edna pelo coraçãozinho quem tá no parar e precisa de encordamento vá com esse cara like a pro tênis tá bom tamo junto brother então vamos encerrar a live do tênis estamos com 36 minutos e 42 de transmissão e vamos voltar a ficar apenas no tiktok tá bom beijo grande amanhã falaremos do Daniel Betvedev e lembrando segunda-feira já temos o tema de segunda-feira na live 77 também farei o review da minha primeira desculpa da minha primeira impressão da nova corda que o Streaming Monster adquiriu do unboxing a gente fez o unboxing essa semana e já fiz o encordamento já testei já testei a a corda que é X-Wamp Phase 16 Gauss da Technic Fiber e eu vou dar minhas impressões na segunda-feira de como foi meu jogo com essa nova novo encordamento vou dar todas as minhas impressões e aí a gente vai conversando sobre isso tá bom eu vou passar essa nova impressão uma corda fantástica já adianto logo pra vocês que eu já testei ela é fantástica tá bom beijo grande até amanhã Daniel SBD tá bom beijo tchau tchau minha tropa string monster daqui a pouco eu volto vou colocar uma musiquinha pra vocês Tchau pia seja bem-vinda vamos lá já já volto só um instante eu não vou deixar que senti Vamos lá. 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 Vamos lá.